Fala galera do Canal Boro Bid Brasil, olha aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as possibilidades de Rafael Brandão no Arnold Classic Ohio Ele vai participar do campeonato, um dos campeonatos mais concorridos Na verdade o segundo campeonato mais concorrido do mundo, que é o Arnold Classic Só perdendo aí pro Mister Olimpia, que é o campeonato dos campeonatos Então Rafael Brandão já está sendo considerado entre os melhores atletas do fisiculturismo do mundo Até porque o Arnold Classic é um campeonato onde só vão atletas convidados O que significa que a organização do evento considerou o Rafael Brandão um ótimo atleta Convidando ele assim pra participar do Arnold Classic Então eu vou falar um pouco sobre os principais concorrentes dele E quais são as possibilidades dele avançar algumas colocações Lembrando que esses são, pelo menos na minha opinião, os caras mais fortes que vão participar do evento O Winkler, o William Bonack, o Brandon Curry, o Josh Lenartowicz Um cara que é muito grande e sempre está muito seco Eu acredito que o Josh tem possibilidade inclusive de ficar à frente do Cedric Eu praticamente sou capaz de apostar nisso aí Pode ser que o Cedric impressione, mas eu acredito que o Josh Lenartowicz ainda vai ficar à frente do Cedric Mas vamos ver aí no dia do evento Não vou fazer a minha previsão agora, mas aí as possibilidades de Rafael figurar aí Pelo menos dentro de um top 6 Coisa que eu acredito que o mínimo para o Rafael Brandão seria um top 6 Porque o top 5 vai estar bem complicado Vai ser uma competição bem acirrada São caras muito bons O top 3, no meu ponto de vista, se oscilar alguma coisa É o Brandon superando o Bonack Pelo menos na minha opinião seria a única forma do top 3 ser diferente Mas tudo pode acontecer Alguns atletas podem não subir bem O Winkler tem subido muito bem, mas pode errar a mão aí E não conseguir figurar entre os melhores Então eu vou falar aqui de outros atletas que não são esses Que provavelmente trarão ali algum problema para o Rafael Brandão Que com certeza vão chegar pelo menos aí nos calcanhares dele Ou infelizmente talvez passar Eu espero que não Eu espero que o Rafael Brandão esteja aí pelo menos dentro do top 6 Beleza? Então é isso aí, vamos lá Antes de começar o vídeo propriamente dito Galera, eu já gostaria de falar para vocês aqui dos parceiros do canal EvolutionSarmes.com.br O melhor custo-benefício de Sarmes Sarmes são os produtos realmente bons Causam um ótimo efeito Inclusive eu, nos últimos tempos aí eu estava usando o MK677 Cara, se você quer aumento de peso MK677 vai aumentar muito a sua fome Você vai comer muito Então para a galera aí que se auto-intitula ectomorfo Que tem dificuldade para ganho de peso Cara, MK677 Entra lá no site do EvolutionSarmes.com.br O site do Rei dos Sarmes E confere lá o preço, beleza? Então é isso aí, vamos lá E para quem faz a utilização de a esta aqui O Contato Quente, o Broly Pharma Tem uns produtos muito bons O que eu estou utilizando é a Six Plantino Batendo muito bem Estou sentindo muito Provavelmente assim que eu voltar para São Paulo Eu já vou começar a gravar alguns treinos Para mostrar para vocês mais ou menos como está o shape, beleza? Então é isso aí Sem muita enrolação Bora lá falar para os caras que vão chegar Provavelmente nos calcanhares do Rafael Primeiro de tudo Um cara que no meu ponto de vista Não vai representar nenhuma ameaça, né? Não tem um shape tão volumoso Realmente é um shape bem proporcional Tem uma linha legal também Mas as dorsais ainda fica Meio Um aspecto de pele muito grossa Não só a dorsal Na verdade o shape dele todo Ele precisa secar muito Porém Se o Luxan 2 secar Ele vai virar um 212 Competindo na categoria Open Eu tenho certeza que se ele migrasse para a 212 E secasse esse shape Com certeza o cara estava dentro do top 5 do Olympia Mas Como ele insiste em subir na categoria Open Acaba tendo que segurar o volume E assim perdendo Qualidade e definição Um outro cara aqui que também Bem difícil da gente ver ele subir bem Subiu nos últimos anos aí Uma única vez que foi Esse aqui no Toronto Pro Que é o Akin Williams Ele tem que chegar muito bem Eu não sei se essa condição dele aqui Ainda seria suficiente para vencer O Rafael Brandão Eu acho que O Akin Williams tem um shape proporcional É bem legal o shape sim Mas Eu acho que para superar aquela estética do Rafael Ele tem que secar Muito para conseguir Ficar à frente do Rafael É um cara que se ficar É se chegar bem Mas é um cara que também Quase nunca chega bem Chegou bem no Toronto Pro Então eu particularmente Não crio muitas expectativas Sobre o Akin Williams Um outro cara para se Pensar e talvez mais É um cara que já Está na hora de aposentar Já O shape já não é mais nada Do que já foi O Victor Martinez Porém Como dizem aí O Victor está lá no Kuwait Quem sabe ele não consiga Adicionar o volume Que ele já tinha antes E consiga mostrar mais detalhes No shape dele Mas Eu acho que Com esse shape aqui Que foi o que ele apresentou No Mr. Olympia No último Mr. Olympia Eu não sei se ele vai ter força Para vencer Toda aquela estética Do Rafael Brandão Levando em consideração Que o cara também Já tem crescido bastante Só queria mostrar para vocês O shape que ele apresentou No ano de 2007 Que foi um ano em que Ele quase foi o Mr. Olympia Bateu na trave Era um outro nível Não tinha nem comparação Com o shape atual Então eu acho que No shape atual Ele já não teria mais condições De bater um cara Como o Rafael Brandão Lembrando que no último Mr. Olympia Ele pegou Se não me engano A décima primeira colocação O outro cara Que esse eu acredito Sim Pode dar um trabalho Porém Também Tem que chegar super bem E o Rafael também Errar na dieta Steve Kuklo É um cara que tem Quase uma estética boa Em algumas poses Ele tem uma estética boa Em outras Como duplo bíceps de frente Foge muito De um físico bonito De um físico harmônico Já no mais musculoso Em algumas outras poses Ele já aparenta Ter uma estética boa Na verdade o Kuklo Quando ele era menor Ele tinha uma excelente estética Aí de acordo com Como ele foi adicionando volume Ele acabou perdendo mais As qualidades do shape Que já eram poucas Como vocês podem ver Ele é uma negação Na separação muscular De costa Ainda falta muito detalhe Muito recorte Para ele poder conseguir Figurar bem Pegar um top 5 Top 6 No Mr. Olympia Esse ano ele pegou o top 10 Estava com o glúteo fibrado Estava bem Então ele precisa chegar sim Para fazer uma ameaça Ao Rafael Agora se o Rafael Chegar com o glúteo fibrado No mesmo nível de definição Do Steve Kuklo Eu acho que A estética do Rafael Vai superar muito fácil O volume do Kuklo Porém É um adversário aí Que o Rafael Tem que ficar espanto Que esse sim Pode tirar o top 6 Do Rafael Brandão Mas Vamos ficar na torcida E eu Particularmente Eu torço sempre pelo Rafael Eu espero que o shape dele Ele evolua cada vez mais Para que ele figure muito bem Nos campeonatos E vai representar o Brasil Lá no Mr. Olympia Então é isso aí galera Os atletas que eu queria mostrar para vocês Que provavelmente vão chegar nos calcanhares Do Rafael Brandão Seria Steve Kuklo Esse para mim É a maior ameaça O Victor Martinez Dependendo de como ele chegar Com o shape A Kim Williams Também vai depender muito Tem que chegar Como chegou no Toronto Para rivalizar com o Rafael Se chegar Como chegou em outras situações Sequer vai rivalizar E o Luke Sandoi Que no meu ponto de vista Não tem nem condições De rivalizar Com o Rafael Brandão Eu até entendo Que o Luke Vai ser preparado agora Pelo Flex Lewis E pode ser que ele consiga Chegar seco Mas é aquilo que eu falei Se ele secar muito Ele vai ficar muito pequeno Diante dos outros caras Caras como o Rafael Brandão Então eu acredito Que o Luke Sandoi Não representa nenhuma ameaça Então como eu falei para vocês Eu acredito que esse aqui Vai ser um provável top 6 Se Deus quiser E o Rafael conseguir chegar bem Nesse campeonato Vai entrar aí sim Dentro do top 6 Dentro do top 5 Eu acho bem difícil Porque os caras do top 5 São pedreira São pedreira Mas quem sabe Quem sabe Cedric não erra E fica para trás Josh também pode errar Qualquer um pode errar E assim o Rafael Ganhando algumas colocações E ficando aí Quem sabe Dentro do top 5 Do Arnold Classic Ohio Mas a minha aposta Para o top 6 É essa aqui Eu ainda vou fazer As minhas previsões Provavelmente eu vou fazer Vídeo de atleta Por atleta Para depois Fazer a previsão geral Beleza Então é isso aí Se ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve Não esquece de deixar o like E o seu comentário Fala aí o que você achou do vídeo Também deixa aí sugestão Para próximos vídeos Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Beleza Falou E fui Fui